Quer a calcinha, mãe? Não é calça, meu Deus do céu. Olha, não é calcinha. Não é calcinha. Oi, amorites, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente vai ver o filme da Barbie. E a gente veio na saga aqui nas lojas procurar coisas rosas. Porque todos nós... Olá, Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado, fica ali pra lá. E aí a gente veio hoje aqui no shopping pra procurar roupinhas rosas, coisas assim. Pra gente ver o filme da Barbie, que a gente vai, né? A gente vai tentar se caracterizar ou pelo menos ir todo mundo de rosa. Olha lá o sapatinho da Barbie. Parece um sapo rosa. Tem, só que é rosinha, claro. Eu também tenho sapo rosa. Ela ainda posta no Instagram que eu vou ver o filme da Barbie. Claro, amor. Tá tudo já esquematizado, já. Não, ela falando que eu vou assim. Mãe, ó. E dá o Justin que você gosta. Aí que eu lembrei disso. Olha, vou com esse boné. Eu sei onde tem esse óculos. Olha aí, o que é louco. E agora ele quer exatamente essa roupa. Só falta o óculos, a roupa, o colar. Olha, tem que ser um casaco de colchão daquele ali, só que rosa. É, vamos ver se é rosa. Será que tem? Acho que não. Ué, mãe, por que você vai de pijama? Você é a Barbie do minhoca? É, aquela que dorme. É aquela que dorme. É a Cinderela, né? Que dorme. Que? Nossa, mãe, você tá muito perdida na história. Minha mãe tá bem atualizada. A Cinderela aqui é só todas as festas e os homens. É, também. A Isabelinha já tem um monte de roupa rosa. Né, mamãe? Mas eu vou ver rosinha também. A Cinderela é a Cinderela. Meu Deus. A gente vem em outra loja, porque a gente não achou muita coisa legal lá na outra. Vamos ver se aqui vai ter. Não tô vendo muita coisa rosa aqui também, não. Também não. A galera não tá sabendo aproveitar o hype, né? Não tá. Teve uma lojinha ali, ó. Tipo, não tinha nada, tipo, logo de Barbie, nada. Mas a vitrine era toda rosa, né? O pessoal tá à esquerda. É, mesmo assim. Ó, achei um trem rosa brilhoso aqui, ó. Ah, é bem Barbie, pô. É brilhoso, é rosão, é Barbie. É que na minha cabeça, você vai no site com a técnica de uma calça. Deixa eu ver se eu tenho. Aqui tem, aqui, ó, um conjuntinho. Mas tá muito pouco, gente. Cadê os trens? Tem ali outro conjuntinho. Mas eu achei que ia ter mais coisa. Eu achei que ia ter, tipo, muita coisa, muita coisa. Claro, né, Topinho? Só um pouco. Enchou lá, vem os dois lá, ó. Olha a velhina, gente. Parece que vocês acharam alguma cor. Shortinho, blusinha. É só usar um pênis branco, né? É, ó, pronto. Gostei, gostei. Olha a velhina ali. Achei até o... O que é isso, amor? Já estão prontos? É hoje o filme? É, gostei. Vocês vão assim? Meu Deus, o homem tá vestindo aqui no meio da Barbie. Vai de chinelo? Por que não? Então tem que ser o chinelo. Gostou? Pronto pra ir pro filme da Barbie. Olha, então a velhina e John já acharam o look deles, já. É, aí... A velhina não quer ir de chinelo avaiana? Oi, amor. Esse aqui combina mais com o seu look, pô. Só não cabe no seu pé. É, e dá um monte de chinelo. Pô, arruma um 42, na moral. A gente acha que a gente teria que ir na loja da Havaiana. Meu que ficou da hora mesmo. Não gostou. Não gostou. Gostei do meu Ken. Gostou? Gostei. Tá aprovado? Tá aprovado. Eu ainda vou levar um óculos, tô zoando, não. É sério? Eu vou? Então fechou, os meninos já achou. E a gente nada, né? Eu gostei seu look, amor. Gostou? Gostei. Eu sou o Ken Praia. Ken Praia. Ken de Praia. Eu tinha um Ken de Praia, um surfista. Era eu. É você. É eu. Bom, eu vou que eu comprei esse óculos. Isso aí. Isso aí. Esse aí? É. Ficou bom. Tem que ver o restante do look, né? Mas vou levar esse aqui, velho. Mó da hora. É sério, pô. Gostei. Eu sei. Gente, demos uma pausa aqui na missão de procurar as roupas. Por quê, né? Parar aqui pra tomar açaidinho. O velhino já acabou com o dele, de onde eu tô aqui. Só fazer uma curiosidade aqui. Esse é o açaí mais caro que eu já vi no meu vídeo. Sim. O dele deu 40 reais, sou. O que é? Misericórdia. Peraí. Ele encheu o pote até a boca. É no quilo. Ninguém contou isso pra ele. A gente achou que era à vontade. Igual o Rodista, tu pagava 20 reais e come à vontade. Era assim. Ele torna a açaí, assim, ó. Com as camadas. Ele se empolgou. O meu deu 28, ó. E eu botei bastante coisa. E o meu também come que o I, morango e banana. Muito bem, meu amor. E tá muito gostoso. A gente vai voltar na missão de achar as roupas. Você já tem sua blusa rosa ou minha? Minha. Então vamos pro prato também. Vamos procurar. Pra todo mundo. Tem umas blusinhas. Achou alguma coisa? Não tem nada. Como assim, na era infantil, não tem nada de Barbie? Na minha infância, só tinha roupa da Barbie. Deixa eu ver. A gente tá aqui na área das crianças, ó. Tem nada de Barbie. Não tem uma blusinha da Barbie. Nenhuma, 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 nenhuma. Minha mãe já achou um shortinho pra ela. E a blusa? E a blusa? Tô procurando ainda. Ah, tá. Muito bem. Achei uma brilhosa, mas é que fica. Não pega uma referência de uma Barbie mesmo, que tu usa um vestido assim, pra tu ficar igualzinho. Tem uma roupa de Barbie que é fácil, pô. Tem? Tem. Eu vou ter que pesquisar, tá? Só tipo, o vestido, um cinto com uma joia, tá ligado? É, pô. Vai ficar bom. Vem uma aí, pesquisa uma aí pra nós ver. Ó, tipo uns looksinho. Mas isso eu não vou encontrar nunca. É muito específico, né? Uhum. E esse aqui dá pra montar, pô. É. Tipo um terninho, né? É. Um açaio, um blusinho. E um terninho. Um terninho, entendeu? Entendi. Será que eu acho? Barbie do Polo Norte. Tá mais pra boneco de pôr. Gente, acho que eu achei o conjuntinho de referência lá que a Avelina falou, ó. É tipo um shortinho saia e o blazer. Só falta o topinho de dentro. É tipo a referência que a gente tava olhando. Pode ser qualquer branco. É, na referência lá ela tava tudo rosa. Não, pode ser rosa também. Mas tem branco. O branco ia ficar na top. Tcharam! Assim ficou o look. Gente, o que vocês acharam? Eu não sei direito o que eu achei. Tá bem Barbie mesmo. E tá todo mundo de rosa. Eu de rosa. Isabelinha de rosa. Barbrones de rosa. O Avelino também tá de rosa. Ó lá ele lá. Avelino de rosa. A limousine. É toda rosa. Gente, eu tô muito animada, velho. Pra entrar lá, meio comer lá dentro. Eu nunca entrei numa limousine. Nunca. Eu nunca nem vi uma de perto. Verdade. Eu tô chocada. É muito legal. Gente, é muito diferente. Olha. Então vamos rar. Vamos rar. Vamos rar. Vamos bebelo. Você cuidou agora? Vamos. Cuidou o pai na limousine. Né, Smetinha? Gente, olha como é aqui dentro. Que legal. Olha o chão. Um jogo de luz. Tem musiquinha. Tem uns tacinhos. Uns copinhos. Umas bebidinhas. Isabela gostou. Né, da luz? Né, mamãe? LED no teto. Um jogo de luz aqui. Gente, que legal. Segura seu copo. É, não tô entendendo nada. Como é que tá aí a brincadeira? Muito legal, amor do céu. Primeira vez na limousine eu tô me sentindo muito importante. Vou até fazer minha thumb lá. Por que ela tá parecendo a Barbie? Tá parecendo aniversário antes. Um copinho, ela tá até com o copinho de aniversário lá. Dança, Godina, dança. É uma hora que pode ficar? É, uma hora. Mas faz uma hora de aniversário. O aniversário é só uma hora, depois acabou. Aí acabou. Não tem. Gente, já vamos sair aqui. Eu tô animada. Vamos. Então a gente vai comer isso aqui tudo. Já tô no chocolate. Tem chocolate. Já tem bebidinhas. Qual que é o Bluetooth? Vamos comer. Vamos saber qual é o Bluetooth. Lá vai ele colocar. Ele vai botar Barbie Girl. Barbie Girl. Uai, não é Barbie Ucrânia. Barbie Ucrânia. É Barbie Ucrânia. É Barbie Ucrânia. Começou o passeio, galera. Começou o bagação. E já tá com o copinho dele? Meu amor, eu já tô no meu drink. O Meredinho tá gravando também ali. Barbie Ucrânia tá aqui. A Isabela tá entendendo nada. Ela tá entendendo nada, pô. Parou? Parou por quê? Por quê parou? Olha quem chegou. Olha quem chegou. A Nicole chegou. A gente já buscou ela. Depois vamos lá ver no vídeo da Merida. Eu não vou nem falar que tem que ter tapete vermelho. Tantas coisas. Vai, a Felicidade. Vai, a Felicidade. Vai, a Felicidade. Ai, velho, muito bom. E agora a gente tá indo lá no shopping pra ver Barbie. Gente, eu tô amando esse dia. Esse dia o time de vermelho. Vai ficar marcado. Vai. Tô todo mundo de rosa. Na limousine rosa ainda assistir o filme da Barbie. Vai ser top. Só a Anny, que como ela não sabia o que a Felicidade ia buscar, a gente vai passar em casa antes pra pegar a roupa dela. Só na moral, tua expectativa é muito ruim, pessoal. A achava que ia ser desenho. Ai, quando ela viu que era gente de verdade, tipo, live action, ela fiquei... Será que vai ser bom? Eu não sei. A galera bonzinha. É muito legal. Passa na rua, o povo grava, o povo buzina. Tô de tirar a foto. Eu não sei o que esperar. Porque não vai ser desenho. Tu viu o trailer? Tu viu o trailer? Mais ou menos. Eu pensei que também que era de dezembro. Fui descobrir que era a pessoa de verdade uma semana atrás. Vou ir de rosa e espero que seja bom. A gente vai pelo rolê com a galera. Eu espero que seja bom. Porque a minha criança interior tá implorando. Chegamos. No shopping, meu parceiro. Chegamos. Pronto, chegamos com o estilo. Agora sim. Temos aqui a Camille de ver o filme. Olha, a gente não é o único rosa. Graças a Deus. A gente é o mais chamativo. A galera tá com o casaco. Nós tá muito rosa. Brendão, barbrão, isabelão, sim, chonks. E a Anny, o John e a Greta, tá vindo aí. Vamos ver como é que tá lá no cinema. Eu acho que vai tá aqui. Meu Deus. Ah, é? Mostra os unhos lá, Belino Campos. Tira a mão do bolso agora. Mostra pra galera. Mostra aí. Ele pintou azul. Tem vergonha, não? Olha, o John e o John chegou. Olha a mão dele. É o que é para mim. Ah, equilíbrio, né? Meu Deus, tá lotado. O que? Pra tirar foto do banco. Vai dar, será? Vai dar, cara. Ai, meu Deus. O bolinho. É aquela? Aí, ó. Depois de muito tempo conseguimos. Ó, Brendão. Tem até pose. Ela é a Barbie mesmo. Eita, poxa. Olha que barbisona, né? Me parece que acabou de parir uma criança. Parece mesmo, não. Me passa a sua dieta, Su. Segredo. Você vai vender? Vou. Tá bom. A fila do filme até que já acabou rápido. O povo já entrou. A gente tá aqui enrolando. Pra tirar umas fotinhas. Sala 2. Sala 3 aqui. 3? Vamos, que já começou. Chegamos aqui já na sala do cinema. Eu tô ansiosa. Gostei. De vir em todo mundo de rosa? Muito. Gente, terminamos de ver o filme. Gostei muito. Foi uma experiência incrível. É, tanta gente vir na limousine, se arrumava, vem todo mundo de rosa. Foi top demais. Eu amei. A sensação era tipo ir pra uma festa. É? Tava tendo um evento. Verdade. Foi tipo nós se vestir de Homem-Aranha pra ver o filme. Verdade. Foi quase essa vibe. É legal. Sim. Comenta aí o que vocês acharam. Comenta se vocês já assistiram ou não o filme. O que vocês acharam. O pessoal ainda tá lá em cima tirando foto. Eu vim porque a Isabela já deu por ela. A bateria social dela já acabou por hoje. Já acabou. Tá enjoadinha. Ela só quer ir pro chão agora. Só quer isso aí. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Clica no like. Se inscreve no canal que ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.